E aí povo abençoado, como vocês estão? Tudo certo? Hoje estamos nesta casa para trazer o relato, mas antes que eu divulgue aqui o nome da escrita que pediu para a gente trazer essa história, este relato, eu quero aqui pedir para que Papai do Céu possa estar presente com a gente aqui, abençoando a nossa vida, abençoando a cada um de vocês que faz parte dessa família e pedir também para que os nossos mentores de luz estejam presentes nesta nossa investigação de hoje. A história de hoje, o relato, é da Ludmilla. Ludmilla, escrita aí no nosso canal, trouxe para nós aqui um relato. Falei no seguinte, quando a Ludmilla veio ao mundo, ou seja, quando a Ludmilla nasceu, os pais dela não tinham condições financeiras de poder estar criando a Ludmilla. ela veio, aconteceu dela vir ao mundo, não foi uma coisa planejada. Ela fala aqui, antes que qualquer pessoa possa criticar os pais dela, falando por que não tomou cuidado, por que não tinha condições, por que trouxe uma criança ao mundo. Então, ela já deixou bem explicada que isso foi, aconteceu. E o que eles fizeram? Como o pai e a mãe não tinham condições, eles pegaram e deram para a avó cuidar. A avó dela morava no sítio, tinha condições financeiras um pouco melhor do que os pais dela. Na época morava a avó dela e o avô dela. A avó dela é Maria Eugênia Cravin e o nome do avô dela é José Gustavo Oliveira Cravin. Está certo, pessoal? E o que aconteceu? Então, a Ludmilla ficou morando com os avós. Passado alguns anos, os pais da Ludmilla conseguiram dar uma estabelecida na vida. E foram pegar a Ludmilla para morar com eles. Mas a Ludmilla já estava bem grandinha. Ela não quis ficar no sítio com os avós, até porque ali ela tinha já os bichinhos dela também. Teve um apego com os bichinhos, teve um apego tanto com o avô quanto com a avó. Então, ela não quis, ela quis ficar ali. E assim foi feito. Os pais, então, deixaram a Ludmilla morando com os avós. Mas, infelizmente, como o falecimento vem para todos, o avô dela acabou adoecendo e veio a falecer. Beleza. Nessa idade, nesse tempo aí, a Ludmilla estava com mais ou menos aí seus 16 anos. Quando ela tinha aí uns 17 para 18 anos, mais ou menos, a avó dela começou a adoecer e ficou naquela. Hoje estava boa, amanhã passava mal, ficava uns dois, três dias de cama, melhorava, fazia algumas coisas, adoecia de novo. E assim foi. Ela teve, porque quando ela completou aí seus 19 anos, mais ou menos, a sua avó acabou falecendo, né? Foi bem rápido, né? Logo, o caso em seguida aí do avô dela, né? Não demorou muito tempo, já veio o falecimento da avó também. E aí a Ludmilla acabou aqui ficando sozinha na casa. Ela tinha os bichinhos dela lá, tinha as coisas dela lá, então ela não queria largar essas coisas, né? E ir morar com os pais dela. E aí, pessoal, o que aconteceu? Apareceu no sítio um filhotinho de cachorro. E ela deu o nome desse cachorrinho aí de Lupe. E esse Lupe foi crescendo e ela pegava esse cachorrinho. Ele tinha o hábito de dormir do lado da cama dela, né? No quarto, assim, e ele dormia, assim, num paninho que ela colocava, assim, do lado da cama dela. Mas diz que uma noite fria, eles estavam dormindo e ela tinha o hábito de derrubar o braço, colocar o braço pra fora da cama, assim, né? Pra que o cachorrinho lá, o Lupe, sentisse a presença dela ali. E, às vezes, ele até passava, né, a língua na mão dela. Mas, um dia, uma noite, nessa noite aí, fria, que eu falei pra vocês, ela sentiu, né, que o cachorrinho estava passando a língua nos seus braços, né, na sua mão. Mas, um barulho aconteceu na cozinha. E o Lupe começou a atirar. Mas o Lupe não estava no quarto. O Lupe estava no corredor da casa. Se o Lupe estava no corredor da casa, neste mesmo momento, ele estava lambendo a mão dela. Quem era? Então, ela desconfia muito que alguma coisa, algum, né, alguma coisa sobrenatural chamou a sua atenção, o fato de estar lambendo a sua mão, para pedir ajuda. E, aí, fica uma dúvida. Será que é a avó dela, a Maria Eugênia? Ou será que é o avô dela, o senhor José Gustavo? E nós estamos hoje aqui para tentar, então, desvendar mais este mistério. Então, se você gosta de sobrenatural, eu convido você a se inscrever, então, no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar para nós o seu like, tá certo? Ficar com a gente até o finalzinho deste vídeo, para tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega em lavadora e está saindo. Oi, família, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Olá, Rafa. Rafa. Uma mulher, parece que ela falou assim, prazer, estou aqui. É isso, minha querida? Sim, senhora, é sim. Nós estamos aqui para conversar com a Dona Maria Eugênia Cravinho. Ela se encontra? É a senhora ou não? É ela mesmo, senhora. E quantos que passou por este portal? Parece que sete espíritos estão aqui. Tinha algum espírito aqui nessa casa, quando a senhora chegou ou não? Aqui, mas o logístico, não é uma janela. Não, só estão aqui os que vieram. Pelo portal. É, então, são sete espíritos. Os sete espíritos vieram pelo portal, então a casa não tinha espírito, tá certo? Amém. Nós estamos aqui, então, para tentar entender o que vocês estão aqui para dizer para a gente, tá certo? Fiquem à vontade, os sete espíritos, na nossa presença. O Dona Maria Eugênia, nós estamos aqui, minha querida, pedindo da sua neta, Ludmila. Quem é o nome dele? É a Maria. E o senhor. Opa. Tem um senhor. É. Como que é teu nome, este senhor? Vicente. Vicente, não é? Eu sou o Vicente, ele falou. Seu Vicente, gratidão, meu querido, de coração, o senhor pode ficar à vontade na nossa presença. Eu já ia perguntar se era o senhor José, mas ele já falou que é o Vicente, então já não é. Ô, Dona Maria Eugênia, o seu esposo, José, ele está aqui também ou não? Não, não veio. Não, senhor. Ele já falou que não veio. Amém. Deixa eu perguntar para a senhora, o esposo da senhora conseguiu fazer uma passagem com plano espiritual? Foi. Ai, amém. Que legal, né? Então ele conseguiu fazer uma passagem com plano de luz. Hã? Então, ela falou alguma coisa abaixo, minha neta? Minha neta. A gente também não gosta de neta. Talvez ela falou assim, que talvez ela não foi por causa da minha neta, uma coisa assim, né? É isso, Dona Maria Eugênia? Você era muito apegada na Ludmilla? É, porque, até porque, né, Dona Maria, desde pequeno, né, a senhora criou ela. Escutou uma voz? Sim. Não sei, eu não escutei quando estivesse o exemplo aqui, né? Uma voz, foi uma voz. Tem alguém aí? Não sei. Ô! Caraca, velho. Olá? Não entrei ninguém aqui, cara. Não entrei ninguém aqui, não, cara. O que é isso? Tinha um ovo. Mas o que é isso? Rapaz, foi alguma coisa arrastando, não foi? Hã? Então, mas foi esse barulho que eu escutei naquela hora. Não, eu escutei uma voz naquela hora que você... Não, eu escutei quando estivesse fez... E agora fez de novo. Quem que está fazendo barulhos aqui? A hora. A hora. Eu? É o senhor. É o senhor. Ô, senhor Vicente, é o senhor que está fazendo. É eu que estou fazendo. Cheguei aqui, uma coisa assim. Você jogou o tempo no... Ele falou alguma coisa baixinha, não entendi. Eu não sei não, parece que ele falou que é para nós correr Por que que é para nós correr? O que está acontecendo? Nós vamos terminar aqui a nossa investigação Essa história, a gente precisa saber o que foi que aconteceu Com a Dona Maria Eugênia, o que aconteceu lá na casa que ela morava A tua neta, a Ludmilla, antes que a senhora, depois que a senhora faleceu Ela tinha o hábito de colocar um cachorrinho que acabou aparecendo lá no sítio Por nome de Lupe Então, a senhora chegou e conheceu o cachorrinho Ai, que susto Agora foi a sacola Então, e ela colocava esse cachorrinho para dormir no quarto com ela Então, e uma noite, ela fala que estava bastante frio E ela estava dormindo, colocou as mãos, né? Ela tinha o hábito de colocar as mãos para o cachorrinho Lupe Ficar cheirando Exatamente, ficar cheirando ela, né? E ela sentiu que o cachorrinho estava lambendo as mãos dela Mas não foi para mim Então, e daí, o que aconteceu? Um barulho aconteceu na cozinha E o cachorrinho começou a latir Só que o cachorrinho estava latindo no corredor Ele não estava do lado da cama dela Lambendo as mãos dela Foi eu? Eu sei o que Uma coisa da minha neta É, eu também entendi Ela falou no final da minha neta A senhora quis dizer o que? Que foi a senhora que fez isso? Foi A senhora estava chamando a atenção dela Nossa, cara Dona Maria Eugênia Desde quando a senhora faleceu A senhora sempre permaneceu ali na casa Que a senhora morava com a Ludmilla? Sim E incomoda a senhora A Ludmilla ter ficado morando na casa ou não? Então, porque depois que os pais dela Melhorou de condições Eles chamaram ela Para poder morar com eles E ela não quis Isso mesmo Minha neta Resolveu ficar comigo Bom, o senhor falou alguma coisa? Nós perguntamos o nome dele ou não? Vicente Vicente, né? Ô, Vicente Quer falar alguma coisa? Não sei se o senhor está conseguindo ou não O Vicente Para a senhora Você que ela falou assim O Vicente Para ele está difícil É? Então Então o Vicente Não está conseguindo se comunicar Olha como que é Sete espíritos Você vê? E não são todos Que conseguem fazer o contato Não precisam ficar tristes É assim mesmo Que acontece Às vezes Eu sei que De repente Os demais espíritos Que estão aqui Queriam contar um pouco A história Mas não fique triste Por isso O importante É que vocês consigam Encontrar o caminho da luz Que vocês consigam Fazer essa passagem espiritual Tenho certeza Que muitos de vocês Já faz muito tempo Que estão De repente Perdidos Não conseguiram A oportunidade Então Esta é a oportunidade Hoje Tá bom? Mas não fique triste Não Por vocês Por vocês Não conseguirem Se comunicar Tá certo? Dona Maria Eugênia Desses sete espíritos Que veio por este portal Algum de vocês Tem algum grau de parentesco? Não conseguiu entender Se tem ou não Mas o marido dela Já conseguiu fazer Uma passagem Para um plano de luz E a senhora Gostaria também De fazer essa passagem Para um plano de luz Não sei o que Que ela falou No final Da minha neta Ela falou A senhora quer falar Alguma coisa Para a Ludmila? Pode ficar à vontade Ludmila Ludmila Mas ela falou assim Que foi difícil Tá certo Dona Maria Eugênia A gente gostaria Tanto que a senhora Conseguisse fazer Essa passagem Para um plano de luz Eu sei que Foi a forma Que a senhora Usou Lambendo as mãos Da sua neta Foi eu rir A forma que a senhora Usou de chamar a atenção E graças a isso Então graças a isso A senhora vai Conseguiu Fazer com que Se a neta Entrasse em contato Com a gente Graças a Deus Ela conhecia O nosso trabalho E hoje estamos aqui Para poder auxiliar A senhora E também Os demais irmãozinhos Que vieram por este portal Nós podemos finalizar Este contato A senhora quer falar Alguma coisa Para sua filha Que é mãe Da Ludmila Aproveite para a gente Finalizar Ela quer agradecer A gente Também Tá certo Bom Dona 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 Maria Eugênia A gente vai Ter que finalizar Este contato Com vocês Pode Então tá bom Nós vamos finalizar Então Porque nosso tempo Aqui Ele é curto A gente não pode Ficar tanto tempo Conversando com vocês Mais uma vez Eu peço desculpa Aos demais Espíritos Os demais irmãozinhos Que estão aqui E não conseguiram Um contato Com a gente Mas mesmo assim Agradecemos a todos Pedindo Tá certo Que vocês deixem Para trás Qualquer tipo De mágoa De ódio Qualquer tipo De rancor Apego Que vocês possam Ter de onde Vocês vieram Para que vocês Consigam Realmente Encontrar O caminho Da luz Nós vamos Aqui interceder Por todos vocês E nós pedimos Aqui do fundo Do coração Que vocês Vão com Deus Meus amigos Família A gente vai Estar fazendo As nossas orações Faça as orações De vocês também Deixe o amém Nos comentários Para estar fortalecendo As nossas orações Para que esses Nossos irmãozinhos Possam estar saindo Do sofrimento E saindo Para um caminho De luz Ó estimada Mentora espiritual Fiel e amiga Enviada do Senhor Muito obrigado Por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar Esses nossos irmãos Na caminhada Em direção A luz Nós podemos Até não te ver Mas sentimos A sua presença Na nossa vida Que se manifesta Através das nossas Intuições Sei que não mede Esforços Em nos ajudar Teu trabalho É incessante E está sempre Ao nosso lado Nos protegendo Diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas Desta vida Nós pedimos A Deus Nosso Pai Amigos E orientadores Do mundo espiritual Aqui presente Nós viemos em paz Não deixe Não deixe que o ódio Nem o rancor Ou qualquer Outro tipo De mágoa Lhe traga Tanto sofrimento Deixe todo Este apego Que vem prendendo Vocês neste local Aí você receberá O apoio E a orientação Dos espíritos Superiores Reencontrando Desta forma Através da luz O verdadeiro caminho Para a paz E para a evolução Espiritual Eu peço Que vocês recebam Essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos Ver vocês todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço Que vocês vão com Deus Meus amigos Família Acabamos de fazer As nossas orações Espero que vocês Tenham fortalecido Aí também Agora vamos entrar Em contato Com os nossos mentores De luz E vamos ver Quantos irmãozinhos Conseguimos encaminhar hoje Quantos irmãozinhos Conseguimos encaminhar hoje? Oi Hoje os sete saíram? É isso mentora? Nossa Que vitória Meu Deus Que benção Conseguimos Que legal Os sete irmãozinhos Os sete conseguiram Fazer a passagem Para um plano de luz E a gente ainda Conseguimos auxiliar Aqui A Ludmilla E ajudar a Ludmilla Né Luciana? Que legal Que benção Mentora Aproveitando a oportunidade De vocês Estarem com a gente Aqui Alguém de vocês Ou o mentor Malacai Ou a senhora Quer deixar recados? Quer deixar recados? Tá certo Depois a gente vai passar na edição e se a gente entender, a gente vai estar ajudando então esta pessoa que está precisando de auxílio. A gente vai dedicar gratidão, tá mentora? Gratidão mesmo de coração. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo a senhora, o mentor Malacai, por sempre estar nos auxiliando, nos protegendo e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar também para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse isso daqui jamais estaria acontecendo. E família abençoada, já a gente volta. Família, vamos fazer as nossas orações, vamos agradecer ao Papai do Céu pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família. E para vocês que querem orações, deixe seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. Antônio Riali Costa pede orações e ele mora em Rio Branco, no Acre. Helena de Araújo Aníbal pede orações e ela mora em Curitiba, Paraná. As orações também vai para Maria Fátima de Moura. Elizabeth Dixon pede orações para ela e para toda a sua família e eles moram em Poá, Rio Grande do Sul. Andréia Adorno pede orações para ela e para seu filho Juliandro e eles moram em Feira de Santana, Bahia. É isso aí família abençoada, a gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te gostam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, fizeram as suas orações. Eu espero que todos vocês tenham feito e que tenham certeza que Deus vai estar abençoando a vida de cada um de vocês e abençoando a nossa vida aqui também, tá certo? Bom, antes que eu me despeça aqui de vocês, deixa eu falar. Eu quero fazer um convite. Vocês que não conhecem o nosso canal Cigano Douro Detectorismo, eu peço que você vai lá. Vou deixar aqui, ó. Cigano Douro Detectorismo. Nós fomos em um local e nós já estivemos fazendo investigação lá. E a gente foi fazer um detectorismo lá. Família, olha, vocês não sabem o tanto de susto que nós passamos lá, que até combo eu caí. Você que gosta de aventura, vocês que gostam aí de se divertir um pouquinho, vai lá conhecer o nosso trabalho. Cigano Douro Detectorismo, que vocês vão gostar demais, tá certo? Estou esperando vocês lá, hein? Vai lá. Outra coisa, Spirit Box. A gente está fazendo Spirit Box, né? Então, vamos retornar lá de novo. Então, a primeira pegada do Spirit Box lá, a gente já fizemos no Cigano Douro. Então, vai lá para vocês presenciar o Spirit Box. Lá, a gente fizemos o primeiro contato com os Espíritos que ficaram lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Estou fazendo um convite e espero vocês lá. E outro convite aqui para vocês. Espero que vocês vão pedir o livro das 7 Chaves da Prosperidade, tá certo? Vai lá, você que não adquiriu o seu ainda, estou esperando vocês lá. Chama a gente aqui, ó, neste número, tá certo? Esse é o número do nosso WhatsApp. Faça seu pedido. Qualquer dúvidas, estaremos lá para poder estar esclarecendo para vocês. Mas não fique fora, tá? Esse livrinho aí, ele é do nosso mentor, o mentor de luz, Malakai. Eu tenho certeza que bênçãos maravilhosos irão acontecer na sua vida. Tá certo, família? Então, é isso aí. Recado dado. Eu vou deixando aqui a minha gratidão, o meu obrigado aqui, a nossa amiga Ludmilla, a nossa inscrita. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. família, quero agradecer ao mundo da espiritualidade mais uma vez. Sete espíritos conseguimos fazer com que encontre o caminho da luz. Então, para mim, é só uma satisfação. Então, eu só deixo aqui a minha gratidão e a gratidão a cada um de vocês também, que faz parte dessa família Adriano do Sobrenatural. E eu espero todos no próximo vídeo. Claro, se é assim, nosso Deus permitir. E eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, antes de eu me despedir de vocês, tem pessoas que estão deixando lá no comentário como que faz para poder adquirir as sete chaves da prosperidade. No começo, o Adriano se apresenta, ele explica certinho, ele ainda fala, ó, o telefone está aqui. E tem gente que fala assim também, que está passando muito rápido. Pausa o vídeo, pega uma caneta, marca certinho. Teve uma escrita também, que ela falou assim, que ela marcou, mas eu acho que ela deve ter colocado algum número errado, porque ela não está conseguindo conversar com a gente, entrar em contato. Ah, e só lembrando, a gente não atende ligações. É só através do WhatsApp que dá para fazer este pedido. E a gente já agradece de coração. E para vocês também que querem mandar uma carta ou um presente para a gente, eu vou deixar aqui o endereço da caixa postal. e a gente vai estar recebendo de coração. Eu já quero agradecer também o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.